O Preservativo Feminino Vocês que trabalham aí no Sistema Único de Saúde Pensam com a gente Não é preciso levar mais o Preservativo Feminino Para as nossas oficinas Para as nossas discussões Falar mais com as pessoas E nós mulheres Que baita ganho que é o Preservativo Feminino Ele vem como um insumo de prevenção Que nos dá mais autonomia Porque a gente pode colocar ele um pouquinho antes Vem no nosso corpo A gente pode também fazer com que a parceria nos dê mais tesão Sim, prevenção combina com tesão E é isso que a gente precisa fazer E aí contamos com vocês Vem com a gente Vamos lá, vamos levar o Preservativo Feminino Para todas as pessoas Vamos lá, vamos lá, vamos lá Legenda Adriana Zanotto